O Vasco de Lourdes 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 Música Son, son, a barbeta no te canto, mi rico Son, son, a barbeta no te canto, mi rico Son, son, a barbeta no te canto, mi rico Son, son, a barbeta no te canto, mi rico Son, son, a barbeta no te canto, mi rico Son, son, a barbeta no te canto, mi rico Son, son, a barbeta no te canto, mi rico Eu sou o teu sol, é o sol da madrugada O qual sempre defendiste, o qual nunca abandonaste Eu sou o teu sol, o que guarda sempre os momentos junto a ti Por isso estás aqui, eu te canto assim Eu sou o teu sol